Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda ao Esquenta com a Su. Hoje eu vou dar aí cinco dicas de como você ter menos dificuldade pra chegar lá, o orgasmo. Então, eu sou Suela Encernadas, eu ajudo mulheres a chegar ao orgasmo, mesmo que nunca tenha chegado antes. Então, vambora pro Esquenta com a Su. Eu vou fazer essa sequência de dez lives, começando hoje. Então, vai essa semana de segunda a sexta e na semana que vem de segunda a sexta também. Então, aqui eu vou dar, gente, eu vou realmente dar muita dica e eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai chegar aí no seu primeiro orgasmo. Não sei se você tem dificuldade de chegar lá ou se você, na verdade, nunca chegou. Ou até mesmo se você tem facilidade, por que não assistir pra entender e ter, de repente, multi-orgasmos aí. Mais de um orgasmo numa mesma relação. Eu acho que esse é o objetivo aqui. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente tá. Então, vambora, gente, ligadinha. É isso aí, vamos que vamos. Suelen, me ajuda, tem uma dúvida. Vamos lá, manda a dúvida que estiver relacionada ao tema. Eu vou ajudar. Senão, eu te respondo numa caixinha de perguntas aí num outro momento. Pode deixar a sua dúvida aqui. Eu não vou... Eu não falo o nome por uma questão de ética, combinado. Então, vamos lá. Eu vejo muitas, né, muitas mulheres que acabam tendo dificuldade, né, além daquelas que nunca chegaram, né? Orgasmo é o mesmo que gozar. Não. Na verdade, a gente acaba falando muito em gozar e orgasmo sendo a mesma coisa. Mas o gozar, quando a gente fala no dicionário e tudo gozar, é o expelir, né, um líquido do seu corpo. E que existem mulheres que gozam e tem homens que gozam também. E o orgasmo é a sensação física com uma sensação emocional. Então, há uma mistura das duas sensações e que, muitas das vezes, é até difícil de descrever. Então, a gente acaba... Eu, particularmente, às vezes falo gozar e tudo, mas assim... É só por uma questão de nomenclatura, tá? Mas o gozar é o expelir. E o orgasmo é toda a sensação que o seu corpo tem e que você não consegue controlar, tá? E a ejaculação você consegue controlar. Não é à toa que tem homens que conseguem controlar a ejaculação, mas conseguem ter orgasmo seco. Que é quando o homem não ejacula, mas ele tem o orgasmo. Ele tem toda a sensação. Então, dificuldade pode ser falta de atração ou tesão. Pode ser um monte de coisa. Então, vamos ver aqui o quanto que pode ter aí. Então, vamos lá. Esse evento, eu vou mostrar aí o mapa definitivo. E eu tô fazendo todo esse aquecimento aqui, porque entre os dias 12 a 19 de março, eu vou realmente te mostrar como você consegue, de uma vez por todas, chegar ao orgasmo aí, mesmo que você nunca tenha chegado antes, tá? Então, vamos lá. O que que acontece que você tem dificuldade de chegar lá, né? Eu até li aqui uma... Pode ser falta de atração, falta de tesão. Sim, pode ser isso. Pode ser, de repente, brigas no seu relacionamento. Pode ser... Você, de repente, tá estressado no seu trabalho. Você, de repente, tá ansiosa por alguma razão. Você, de repente, tá... Não conversa no seu relacionamento. Você, de repente, tá tomando alguma medicação. Então, tem uma série de questões, tanto físicas quanto emocionais, psicológicas, que podem estar aí atrapalhando, que podem estar aí impedindo você de chegar ao orgasmo. Então, essas causas, elas podem ser tanto orgânicas quanto emocionais, né? Então, por exemplo, se a gente for falar um pouco aí de algumas causas emocionais, né? De algumas questões emocionais. Por exemplo, uma educação muito rígida, né? Onde você, de repente, nunca conversou sobre sexo, sobre sexualidade. E você não teve nenhuma informação aí. E o quanto que... E o quanto que isso pode estar atrapalhando aí, né? Por exemplo, coisas que você ouviu aí ao longo da sua infância, né? Como, por exemplo, não pode... Não coloca a mão aí. É... Não pode fazer isso. Que não sei o que é. Mulher faz isso. Mulher tem que ser assim. Mulher tem que ser assado. É... Mulher direita. Quem nunca ouviu isso? Mulher direita não faz isso. É só a mulher... Tarará, tarará, que faz essas coisas. E aí você vai colocando na sua cabeça o quanto que isso... É... Não, eu não posso fazer isso. Não, isso é errado. Não, isso é ruim. Não, isso é feio. Isso é pecado. Isso é sujo. Isso é errado. E aí você vai colocando um monte de coisa... É... Um monte de coisa em você, na sua cabeça. E o quanto que isso vai o quê? Te atrapalhando pra justamente você chegar aí ao orgasmo. E aí imagina você ouvir isso durante anos e anos e anos e anos. Não tem jeito. Isso acaba criando o quê? Uma verdade. Isso acaba fazendo com que você ache que é exatamente assim. Porque não existe outra forma que não seja essa. Então isso acaba atrapalhando bastante. Por exemplo, eu já atendi alguns casos aí de pessoas que tiveram algum trauma, né? Alguma violência sexual, algum abuso na infância ou na adolescência. E o quanto que isso acabou atrapalhando aí a sua vida sexual. É... Não conhecer o próprio corpo. Essa eu sempre falo, gente. Eu sei que eu falo várias vezes a mesma... Essa coisa da... Do conhecer o próprio corpo. Mas eu te falo e eu te garanto que nós, mulheres, temos aí uma questão social, uma questão cultural, uma questão religiosa. Eu não sei exatamente o que que é. Mas que o quanto que o nosso... A nossa falta de descoberta do nosso corpo, independente da idade, tá? É... Atrapalha a nossa vida sexual. E eu te digo que... É... Por exemplo, se uma menina se toca quando é pequenininha... Eu já ouvi. Tira a mão daí. Né? Dá aquele tapinho assim. Tira a mão daí. Não pode. É feio. É sujo. Não sei o quê. Né? E, por exemplo, o menino, se ele estiver lá mexendo no pintão, tá tudo certo. O menino pode, mas a menina não. Já começa por aí. É... Aí, na adolescência, a gente sabe que os meninos, quando entram ali na puberdade, acabam tendo aquela coisa de se conhecer. E aí, as mães entendem. Ah, não, demora muito no banho. A gente já sabe até o que que é. Ainda faz, né? Aquelas brincadeirinhas. Porque eu lembro... Eu tenho dois primos, né? Eu lembro que quando o meu primo começou a demorar muito no banheiro, a gente já... Eu não sabia, né? Mas, assim, os adultos sabiam. Depois é que eu fui associar, entender o que que era. Mas, na época, tipo assim, por que que ele demora, entendeu? Não tinha essa. Agora, se eu encostasse em mim de alguma forma... Não, não pode. É feio. É errado. Eu vivi isso. Então, a gente vai levando a nossa vida com muitos tabus. E aí, você chega no seu casamento. Você chega com a pessoa que você ama. Que você escolheu, né? Fazer sexo. Ter a sua intimidade ali. O que que acontece? Você, muitas das vezes, não sabe o que fazer. Você não sabe como se tocar. Muitas das vezes, você tem vergonha de se tocar o que ele toca em você. Você, muitas das vezes, tem rosquinha. E tudo isso vai atrapalhando a sua vida sexual e impedindo você de chegar ao orgasmo. Então, sim, muitos tabus, muitas crenças, muitas rigidez, muita... Esqueci o nome da... Mitos, né? Que você vai ouvindo, que vão contando pra você. E que você não filtra hoje, adulta. Porque hoje eu estou falando com mulheres adultas. Eu não falo... Até porque o Instagram não é nem pra adolescente. Se não me engano, a faixa é 16 anos. Se não me engano. Então, só eu falo para mulheres adultas que estão num relacionamento. Então, mulheres adultas que estão num relacionamento e... Tem dificuldade de se tocar. Tem dificuldade de saber o que gosta, onde gosta, o que não gosta. Então, isso acaba atrapalhando a sua vida sexual e, principalmente, a sua chegada ao orgasmo. O quanto que isso atrapalha. Então, é muito importante você entender coisas que dificultam a sua chegada ao orgasmo, tá? E o quanto que isso acaba atrapalhando. Por exemplo, uma baixa autoestima. Você, de repente, que nunca foi validada por ninguém, tá? Ambos por quem cuidou de você. Você com você mesma, depois, quando você foi crescendo. Muitas das vezes, quem está ao seu lado acaba não te valorizando também. E aí, você, ao invés de fazer esse exercício aí, de olhar para você, se valorizar, se cuidar, se respeitar. Você vai se colocando em último plano aí e isso faz com que você não se sinta merecedora. Você acha que isso não é importante. Você acha que ter orgasmo é pra quê, né? Eu já ouvi muitas mulheres falarem assim, ah, não, mas... Ah, deixa pra lá, não tenho mais idade pra isso, não. Pelo amor de Deus, não tem essa de ter idade ou não ter idade. Não é só novinhas que têm orgasmo, não. Muitas mulheres, e eu tenho uma cliente minha, que ela foi casada, sei lá quantos anos, mas aí ela se separou depois, ela se separou antes de se divorciar. Então, o marido acabou falecendo, então ela ficou viúva, né? Porque no papel, ela, teoricamente, era viúva. E aí, depois, ela conheceu um cara, tá namorando com ele, e ela passou a ter orgasmo em todas as relações dela. Depois dos cinquenta e tantos anos, tá? Já avó, olha, gente, isso é maravilhoso de se ter. Então, olha a importância. E ela falava, eu não me tocava, eu não podia. Eu tinha, eu ouvi muito essa história. Então, assim, parece até que eu tô descrevendo aqui, né? Tudo que eu falei aqui pra você, ela exatamente viveu. E hoje, ela, com o namorado dela, ela consegue ter prazer, ela consegue ter orgasmo, ela consegue dar prazer, ela consegue se soltar na cama, como ela não fazia. E não é novinha. Isso que eu quero que você entenda. Porque, às vezes, pode passar na sua cabeça aquelas desculpinhas, né? Que a gente acaba, que a gente acaba se dando, né? Ah, mas é porque ela é novinha. Ah, porque ela tem isso. Ah, porque ela tem aquilo. Não, não. Então, eu te digo que sim, é possível de você passar a ter o seu orgasmo, sim, em todas as relações. Mas a partir do momento em que você entenda o que que tá acontecendo com você. São questões físicas ou são questões emocionais? São questões físicas. Será que você sente dor na relação? Porque se você sente dor na relação, realmente dor e prazer são poucas as pessoas. Aí, eu não vou falar aqui, mas aquele BDSM do sadomasoquismo e tudo. E aí, é uma outra questão. Mas eu não estou falando disso, não vou abordar disso aqui. Estou falando de quem, de repente, tem algum vaginismo ou alguma dispauronia, alguma disfunção sexual aí que acaba fazendo com que você, ao invés de sentir dor, ao invés de sentir prazer, você sente dor. E aí, fica realmente desafiador. Então, você precisa entender fisiologicamente o que que tá acontecendo. Que, muitas das vezes, o seu fisiológico pode vir de alguma questão emocional aí. E o quanto que isso, quando você entende, te ajuda e te liberta aí pra você passar a... Passar a ter, realmente, mais prazer aí, né? Na sua vida sexual como um todo. Por exemplo, quando você tem desejos e tem vontades, mas não fala. Porque, sei lá, o que que ele vai achar, o que que ele vai pensar. Não, isso é muito... Eu já ouvi aqui, até mesmo na live, pessoas falando que tinha muita vontade de fazer A, B ou C com o marido, mas não tinha coragem de falar porque, de repente, ele podia não gostar. Só que, assim, caramba, se você escolheu essa pessoa pra casar, se você escolheu essa pessoa pra se entregar, se você escolheu essa pessoa pra se relacionar sexualmente com ela, caramba, eu imagino que ela tem um vínculo muito forte e afetivo muito forte com você. E aí, você abre mão do seu prazer, você abre mão de algo que, teoricamente... Teoricamente não, na verdade, é importante, mas você coloca pra você que isso não é importante. E aí, o seu cérebro entende o quê? Não, tá tudo certo. Então, deixa isso pra lá. Isso não é relevante. Então, vamos deixar pra lá. E aí, você fica sem ter prazer, você fica sem ter orgasmo, porque você acha que não pode falar A, B ou C. Por exemplo, eu vou perguntar aqui. Se você quiser responder, você pode responder. Se não, tudo bem, não tem problema nenhum. Será que, de repente, durante o sexo, você já teve vontade de, de repente, receber uns tapinhas? Aquela pegada mais... Sabe aquele sexo selvagem? Aquela coisa de um tapinha... Eu sempre lembro da música, um tapinha não dói, um tapinha... Não tô falando pra espancar, não tô falando de agressividade, mas eu tô falando de, de repente, uma pegada mais caliente, um tapa, uma pegada, uma coisa assim. Será que você, de repente, já teve vontade de fazer isso, mas nunca teve coragem de pedir isso? Porque, caramba, o que ele vai achar? O que é isso? O que é aquilo? Porque eu tava estudando até uma pesquisa da Sex Love, que ela falou que uma das quatro coisas, o tapinha na hora do sexo era algo que as mulheres mais tinham vontade de fazer e não faziam. Olha que dado relevante. E aí eu te pergunto, será que você já teve vontade de fazer, de receber um tapa? Gente, entenda que o tapa, eu estou falando na hora do sexo, tem todo um contexto aqui, porque senão, de repente, pega aqui só a parte do corte e aí começa a falar que eu sou a favor e eu não sou a favor nada disso. Mas, na hora do sexo, se você gosta, se você tem esse desejo, por que não conversar? Por que não perguntar? Por que não, de repente, na hora lá, chegar e falar e ver como é que vai ser? A gente precisa falar das coisas que a gente tem vontade, das coisas que a gente tem desejo, sabe? Do que a gente quer fazer com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro. Porque senão a gente fica só idealizando e aí isso acaba atrapalhando você, isso acaba aí fazendo com que você, de repente, não tenha o prazer que você poderia ter. Eu esqueci de trazer minha água e eu estou morrendo de sede, o Fábio fazendo live lá em cima. Ai, só alegria. Gosto de pegada um pouco mais forte. Descobri isso depois de viúva. Olha aí, pronto. Olha a maior prova. De repente, ela nunca teve a oportunidade de fazer isso com o marido dela no casamento. Por quê? Sei lá, vergonha, tabus, achava que não era certo. E aí ela, não, não vou fazer. Até, de repente, passava pela cabeça, mas não, melhor não, melhor não falar nada. E viveu com isso aí. Ela, nesse caso, é assim, a gente tem que olhar, eu sempre gosto de olhar as coisas boas que acontecem na sua vida. Mas acabou que você ficou viúva e você conseguiu se relacionar com uma outra pessoa e a partir desse novo relacionamento, você descobriu novos prazeres aí. Olha o quanto que tudo isso te ajudou a você se libertar, né? Tipo, abre o peito e vamos que vamos. O quanto que um monte de mulher que hoje não precisa ficar viúva ou não precisa se separar pra poder ter ainda mais prazer no seu relacionamento hoje. Mas aí fica com preguiça, fica com cansaço, o sexo não é uma prioridade pra você. Então, o quanto que isso acaba atrapalhando a sua vida sexual como um todo. Gente, fazer sexo é muito saudável. Fazer sexo libera hormônios importantíssimos pro nosso corpo. Ter orgasmos é muito saudável pra gente. Então, se isso tudo foi criado, né, por Deus, por que a gente não pode usufruir? Por que a gente não pode, no nosso relacionamento, poder se soltar? E eu sempre falo isso, gente. Quem sou eu pra julgar o que você gosta ou o que você deixa de gostar? Entre quatro paredes, se está de comum acordo, vai com tudo. Vai com tudo. Agora, se tem algo que somente uma das partes quer e a outra não, aí sim isso precisa ser ajustado. Precisa ser ajustado numa conversa, numa terapia. Não sei como, mas não dá pra só uma pessoa gostar e a outra não e fazer porque, ah, não quer desagradar, não quer brigar, não quer arrumar confusão. E aí abre mão de alguma coisa que pra você é muito importante. Não, isso eu não vou admitir. Isso eu não aceito. Agora, entre quatro paredes, o que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Nossa, isso é maravilhoso, sabe? É exatamente isso que eu falo, que é muito, muito, muito importante e muito relevante na vida sexual de vocês. A partir do momento que vocês entenderem isso, gente, vocês vão realmente pra um outro patamar de orgasmo. E eu até falo, né? Eu, quando, no início da minha vida sexual, eu tinha muita vergonha. Não podia um monte de coisa, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ser a luz apagada, tinha que ser não sei o quê, tinha que ser... Caraca! Até tinha orgasmo de vez em quando, né? Assim, depois de um tempo eu passei a ter. Mas, assim, hoje, hoje que eu digo assim, né? Já tem aí alguns anos que eu me libertei de tudo isso. Mas, assim, comparado a lá, quando eu tinha 20 anos, né? Novinha. E comparado a hoje, Caraca! Mil vezes hoje, mesmo mais velha. Mas por quê? Hoje eu sei o que eu gosto, eu sei como eu gosto, eu peço o que eu quero, eu vou atrás do meu prazer. E isso é uma coisa que quantas e quantas vezes, meu Deus, quantas e quantas vezes eu queria. Até botava uma camisola diferente, mas o Fábio não se tocava. e aí eu ficava na vontade. Porque nem me tocar, eu me tocava. Então, olha o quanto que eu abri mão, gente, eu falo por experiência própria. O quanto que eu abri mão do meu prazer, porque ele não viu, eu, de repente, não me insinuei direito, ou eu não poderia falar que eu estava com vontade. hoje não tem essa. Se eu estou com vontade, eu parto para cima, eu falo, eu sou direta. Sabe? E isso, gente, é muito importante. Já recebi não? Claro que eu já recebi não. Mas faz parte. Eu, por exemplo, morria de medo de receber não. Então, o que eu fazia? Eu nem ia. Já recebi não já. O que eu posso fazer? Tem dias, sei lá, o outro está cansado, o outro dormiu, o outro está com alguma outra coisa. É raro? É raro, mas já aconteceu. E eu não fico mais, ah, não acredito. Pô, agora também, da próxima vez que você quiser, eu não vou te dar. Não, eu não sou criança. Eu não tenho esse tipo de relacionamento no meu casamento. Beleza, não quer? Está tudo certo. Beleza, vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente anda para frente. Sabe? Eu só não abro mais mão de algo que, para mim, é importante, porque eu me descobri. Principalmente, né? É óbvio que eu me descobri, emocionalmente e tudo, mas eu me descobri sexualmente. E isso fez toda a diferença no meu casamento. E isso fez toda a diferença na minha vida sexual como um todo. Um dia eu vou fazer uma live com o Fábio. Final de março. Eu vou ver se eu faço uma live quando a gente estiver viajando aí no nosso aniversário de casamento. Eu vou ver se a gente faz uma live eu e ele, que nem a gente fez quando a gente foi para Bento Gonçalves. E o quanto que ele pode dizer aí com propriedade como eu era antes e como eu sou hoje, né? Assim, o quanto que isso faz diferença. Deixa eu ver aqui. Minha esposa é travada quanto ao sexo oral. Como fazer para ajudar ela? Olha, eu te digo que pode ser muitos bloqueios emocionais e aí a gente não sabe se tem umas questões de traumas e tudo. Mas se for alguma coisa fisiológica, de repente a dica é toma um banho antes para você ficar cheirosão porque às vezes hoje mesmo eu estava recebendo uma mensagem de um cheiro de mau cheiro e aí a pessoa não consegue quando está com mau cheiro ela não consegue. E é verdade, eu não consigo imaginar você chupar uma coisa que não está maneira que não está gostosa que está, sei lá, fedida com gosto ruim. Não existe, gente. Para nenhum dos dois lados. Então, para não correr risco, banho. Vamos tomar banho juntos. Que tal? Sugira banho juntos. Isso é uma ótima forma. Um esfrega um, esfrega o outro. Vai usando ali tudo isso e isso vai ajudar bastante aí vocês, tá? Então, vamos lá. Deixa eu falar rapidamente. Ah, não. Calma. Ainda falta falar dos pensamentos a mil. Meu amor, se você tem dificuldade de ter orgasmo, mas os seus pensamentos estão fora daquele momento ali a dois, muito difícil realmente de você conseguir chegar lá. Por quê? Você vai, você começa a ficar, caramba, será que tem alguém ouvindo? Será que eu fechei a porta? Será que, sei lá, será que eu estou fedorenta? Será que, deixa eu ver o que mais o que passa na cabeça, gente? São tantas coisas. Será que eu desliguei o celular? Será que o telefone e tal, não sei o quê? Será que vai dar tempo da gente fazer e eu, sei lá, meu Deus, gente, não dá. Esteja inteira em cada situação. Eu sempre falo que na gestaltioterapia, eu sou gestaltioterapeuta, eu tenho a abordagem da gestaltioterapia, a gente trabalha muito com aqui e agora, a gente trabalha muito com a fenomenologia. Então, eu te digo, esteja inteira naquela relação, esteja ali no momento presente, agora, curtindo, assim como você está aqui me assistindo, não importa a hora, mas agora você está me ouvindo e você está aqui inteira podendo ouvir e absorver aí todo esse conteúdo para poder colocar em prática lá no seu relacionamento. Então, do mesmo jeito, eu te digo, para o sexo esteja inteira ali, sentindo cada sensação do seu corpo, podendo perceber e aí até mesmo quando você estiver sozinha também se tocando, se descobrindo, que você também possa estar inteira e não ficar pensando caramba, mas será que alguém vai chegar? Será que a porta vai abrir? Será que vai... Porque aí você também não consegue curtir esse momento, nem a dois e nem sozinha. E isso faz o quê? Te afasta do seu orgasmo. Não tem jeito. Sabe aquela frase relaxa e goza? Essa frase é para a gente. A gente precisa relaxar para poder ter o orgasmo. Lembra aí, quem estava falando da dúvida relaxa e goza? É isso, virou um jargão e a gente fala relaxa e goza. Só que no homem é o quê? Goza e relaxa, porque se o homem relaxar demais ele também acaba não conseguindo. Então, relaxa e goza você, lindona e o homem goza e relaxa. E aí é muito importante também, vou falar aqui rapidamente, por exemplo, as mulheres que conseguem perceber aí que o homem acaba indo rápido demais, eu sei que isso é uma grande questão, não é à toa que eu desenvolvi aí um curso voltado para os homens, porque o quanto que eu recebi de mulheres que os homens tinham ejaculação precoce, que é uma disfunção sexual masculina e o quanto que isso a impedia de chegar ao orgasmo, porque a mulher ela demora mais para se aquecer, para se esquentar, por isso que eu sempre falo que quer investir nas preliminares, investe lá desde cedo, quer namorar à noite, investe cedo, de manhã, no seu bom dia, já dê um bom dia diferente, já dê uma pegada diferente, já dê um beijo diferente, já de manhã, para você já lá à noite você conseguir ter o que você quer, a mulher muitas das vezes, a mulher muitas das vezes tem esse tempo um pouco mais demorado do que o homem, e aí o que que acontece, a mulher demora para ter o desejo, demora para se excitar, demora para ter o orgasmo, porém ela tem uma facilidade de ter mais de um orgasmo numa mesma relação, porque a partir do momento que ela goza, que ela chega ao orgasmo, ela consegue rapidamente ter um novo orgasmo e rapidamente ter um novo orgasmo, o homem, não, a resposta sexual dele é mais rápida, ele é visual, olhou, de repente, pum, já teve o desejo, já se excitou, muitas das vezes pode chegar ao orgasmo mais rapidamente, e a mulher que estava lá em todo aquele processo fica literalmente na mão, então eu te digo, homens, se você se percebe rápido demais, depois em algum momento a gente pode falar sobre isso aí, porque eu posso ajudar de uma outra forma, mas hoje não é o tema da live, e você lindona que percebe isso, você precisa investir mais nas preliminares para ir esquentando as coisas e você ir primeiro que ele, entendeu? Porque aí, uma vez você chegando ao orgasmo, ele pode ficar mais fácil para ele lá conseguir chegar, então essa dica é muito importante, agora se você é homem realmente, se você percebe que o seu parceiro tem uma disfunção sexual, é rápido até demais, aí ele realmente precisa de ajuda e tem como resolver isso, eu consigo só, com um parceiro não, eu sei, infelizmente isso é muito comum, 70% das mulheres tem dificuldade de chegar ao orgasmo, você vê, somente 30%, aí às vezes varia entre 33%, mas é um número muito alto que tem dificuldade, e tem dificuldade por todas essas razões que eu te falei, então de repente você precisa saber, você que tem uma facilidade de chegar ao orgasmo sozinho, não com um parceiro, eu amanhã vou falar como você consegue ter um orgasmo na penetração, então já esteja comigo amanhã 9h30 da noite que eu vou falar sobre esse tema e vou ensinar como você consegue ter orgasmo aí na penetração, então, mas hoje o que eu vou falar é, se você hoje já sabe como se tocar, e eu gosto muito de, use suas mãos primeiro, não vá direto com o vibrador, porque o vibrador ele tem uma vibração diferente, sabe, ele tem, ele é pra ser usado de vez em quando, eu, aí eu vou te falar enquanto psicóloga e sexóloga, né, enquanto terapeuta sexual, eu te digo que é muito mais importante pra você se descobrir usando suas mãos bem lubrificadas do que usar um vibrador, eu te digo que um vibrador é um extra, o vibrador é pra dar aquele plus ali, sabe, então, é, você que consegue ter um orgasmo sozinha, descubra como é, o que você faz pra você chegar lá, e a partir do momento que você sabe o que você faz pra chegar lá, você vai fazer com ele o que você faz, entendeu, e aí de repente, é, você vai ter que ver aí uma forma, se for um toque, que toque que é e tudo, pra vocês poderem fazer isso, entrosar isso na hora do sexo, porque se você consegue, significa que você não tem nenhuma disfunção, né, você não tem nenhuma questão, uma disfunção sexual aí que faça com que você não chegue ao orgasmo, porque entenda, o orgasmo, é, ele é a sensação e o estímulo que varia, você pode ter um orgasmo pelo clitóris, pela sua vagina, pelo ponto G, pelos seios, pelas mamas, né, pelo anos, você pode ter orgasmo dormindo, você pode ter orgasmo fazendo atividade física, você pode ter orgasmo no ponto C, que é lá no, no cérvix, né, lá dentro, uma penetração bem mais profunda, existe o tal do ponto U também, que é perto da uretra, mas esse eu acho que é, eu acho que é mais ligado ao ponto G, então você tem vários estímulos que te faz chegar ao orgasmo, e aí de repente existe até algum outro que você não sabe, mas você nunca descobriu, que você pode ter também e acaba não fazendo, não se permitindo ter, então, a partir do momento que você tem o orgasmo, é só você, é, estimular, é, estimular não, como é que fala? ai, não é insistir também não, dar continuidade nesse estímulo e ir descobrindo outros estímulos também no seu próprio corpo que pode, que pode aí te ajudar, entendeu? Então, o quanto que isso pode, pode realmente te ajudar, então vamos lá, cadê? Então, é, por exemplo, sabe uma coisa que eu, eu quis, eu quero falar aqui, né, porque às vezes você tem uma dificuldade aí de ter orgasmo, eu ainda vou falar das cinco dicas, tá? É, mas que você acaba tendo uma diferença, por exemplo, entre anorgasmia e frigidez, não sei se você já ouviu falar, ah, é muito frígida, né, ah, não, eu sou muito frígida, ah, ela é muito frígida, não sei se você já ouviu aí, mas assim, a anorgasmia, o a anorgasmia significa ausência de orgasmo, né, então existem mulheres que nunca tiveram orgasmo e existem mulheres, na verdade, que nunca vão ter, é uma parcela aí que não, existem estudos que não descobrem o que faz com que x% das mulheres não tem e nunca terão, porém, existe a ausência de orgasmo secundária, que é aquela que, por exemplo, tinha orgasmo e passou a não ter orgasmo, e aí pode ser por uma troca de parceira, pode ser por uma cirurgia, pode ser por uma questão emocional na vida dela e que antes ela tinha e ela passou a não ter, tá, existe, é, também a anorgasmia situacional, que só consegue de uma determinada forma, fazendo uma determinada posição, de um determinado jeito, tá, então, é, existem esses três tipos aí, é, da anorgasmia, né, e a frigidez é a dificuldade ou a incapacidade de se excitar, então, a mulher frígida é a mulher que tem uma dificuldade de se excitar, no ciclo da resposta sexual humana que eu, que eu falo aqui sempre, a mulher, ela não consegue, é, ter o desejo e ir pra excitação pra poder chegar ao orgasmo, então, é, a gente precisa investigar aí o que que tá acontecendo pra ela ter ou pra ela estar nessa ausência de excitação, então, por exemplo, o que eu digo é investir mais nas preliminares e aí, é algo que vai te ajudar a você perceber mais sobre o que pode te excitar ou não e que essa ausência aí de excitação pode ser alguma questão fisiológica, sim, que aí você precisa procurar um ginecologista, mas pode ser também alguma questão emocional que pode tá aí te afetando e atrapalhando você a se excitar, e se não tem excitação, não tem lubrificação, desculpa, é que o meu celular tá acabando a bateria e o meu digníssimo, lindo, maravilhoso, maridão, não me emprestou o meu, o carregador dele que é bom, então, vamos ficar aqui com o meu assim mesmo, e vamos que vamos. Então, o quanto que essa mulher frígida, ela precisa identificar nas questões emocionais, e aí eu vou falar enquanto questões emocionais, o quanto que isso acaba afetando ela de chegar ao orgasmo, porque se na mulher ela precisa do desejo pra excitação, pra chegar ao orgasmo, pra depois ter aquele período lá, né, de resolução, aquele período de descanso, ela precisa realmente ter toda essa, toda essa questão aí, ela precisa ter todo esse entendimento, e quando ela tem esse entendimento, fica mais fácil, então cuidar das questões emocionais ajudam bastante. então vamos lá, por onde começar, como eu falei, identificando aí toda, da onde vem, quais são as questões, o que que acaba atrapalhando, o que que acaba não atrapalhando, cuidado emocional, e aí o cuidado emocional, existem formas de você se conhecer mais, né, ter esse auto, esse autoconhecimento, poder entender mais sobre a sua autoestima, né, sobre descobrir-se mais sexualmente, né, e o quanto que, é, ajudar aí no seu relacionamento, entender mais, conversar mais, melhorar a sua forma de comunicação, também ajuda. Então vamos lá, dica número um, conheça o seu corpo, e veja onde você tem mais sensibilidade aí, e como você vai conseguir, não tem jeito, é se tocando, é se descobrindo, é se permitindo, e aí eu sempre falo, você pode, você tem duas opções, né, que na verdade, você pode ter a opção de fazer isso sozinha, ou você pode ter a opção de você fazer isso a dois, na verdade são três, né, ou você pode ter a opção de fazer isso sozinha, e a dois, e que, sinceramente, eu acho que essa é a melhor forma pra você se descobrir mais, tanto emocionalmente, quanto sexualmente, porque numa terapia a gente normalmente faz uma terapia individual, né, então o quanto que isso acaba ajudando você se conhecer emocionalmente, sexualmente, porque aí você vai saber exatamente o que que você gosta, o que que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, e aí a dica número dois é, converse sobre o que você descobriu, converse, e, é, diga mesmo, poxa, olha só, e aí você pode, né, olha, eu quero começar a fazer coisas diferentes, e eu acho que a gente tá num momento do nosso relacionamento que a gente precisa e dar uma, dar uma animada, poxa, eu tô começando a estudar mais sobre isso, eu tô me descobrindo mais, eu tô assistindo umas lives aí de uma sexóloga que, poxa, tá me ajudando pra caramba, e eu quero colocar em prática tudo isso aí que eu venho, tudo isso que eu venho aí, é, descobrindo, e aí você vai, vai conversar, poxa, é, que tal a gente experimentar fazer isso, que tal a gente experimentar fazer aquilo, e eu falo isso por quê? Porque eu vejo mulheres, até hoje, que tem dificuldade de falar o que gosta ou o que quer, e aí eu, eu até já sugeri aqui em alguma, em alguma live dessas da vida, que é, é, escreve, pede pra ele escrever algumas coisas que ele tem vontade de fazer, se, se for uma pessoa muito rígida, beleza, escreve só você, tá, e aí você escreve, coloca num saquinho, é, e, simplesmente, pega um tema de, sei lá, sexo anal, pega lá, aí surgiu o tema sexo anal, e aí, tem vontade ou não tem vontade de fazer, poxa, é, eu já tive mais vontade, hoje eu não tenho mais, poxa, eu admito que eu tenho muita vontade, mas eu tenho muito medo, poxa, eu vou te falar, não tenho nenhuma vontade, poxa, na verdade, nunca tive vontade, mas agora você falando aqui, eu tenho medo, mas, não sei, acho que a gente pode descobrir, a gente pode fazer junto, a gente pode, de repente, aí, é, ver uma forma de experimentar, que tal, vamos experimentar, aí você vai lá, eu tenho lives sobre esse tema, por exemplo, e aí você pode, descobrindo formas em que você consegue fazer um sexo anal sem dor, que você possa ter prazer no sexo anal, e aí, caramba, que legal, descobri, maneiro, foi muito bom, a gente nunca iria conversar sobre esse tema, se não tivesse vindo um puxa conversa desse, sei lá, vamos supor, sexo a três, tem gente que tem vontade, ah, já tive vontade, ó, nem adianta, isso nunca passou pela minha cabeça, e nunca vai passar, não adianta, não tem vontade, pra mim é a dois, ah, mas então, que tal a gente, de repente, imaginar e fantasiar uma terceira pessoa, brincar com isso, pra você, tudo bem? Ah, não sei, acho que a gente pode experimentar, de repente, eu acho que, vamos fantasiar que tem uma terceira pessoa aí, vamos ver como é que é, pronto, beleza, chegaram no consenso aí, não existe a possibilidade de ter alguém físico, mas de repente, ter alguém no mundo da imaginação, pode ser, como por exemplo, uma vez eu recebi um depoimento aqui de um cara que, é, ele acabou falando que, ele assistindo a minha live, ele trouxe a esposa, e aí eles começaram a conversar sobre isso, essa questão de trazer uma terceira pessoa, e eles trouxeram uma terceira pessoa online, e caramba, isso renovou, revolucionou, o casamento deles, e eles estão super felizes, sexualmente, tudo, maneiro, olha que maravilha, não, não teve ninguém fisicamente, mas teve alguém online, e para eles, super fluiu, super foi prazeroso para os dois, beleza, é, é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês possam ampliar, e ver o que que fica bom para vocês, agora, não faça nada, somente para agradar o outro, porque isso, depois as consequências são muito ruins, quer descobrir, quer descobrir, não, não curti, beleza, não, não quero, não, não dá, não, beleza, mas vocês precisam conversar, 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 criar intimidade, ver como é que é, ver todas as possibilidades, ver o que que é possível, o que que não é possível, o que que dá para fazer, o que que não dá para fazer, tá, então isso acaba, é, ajudando bastante, dica número 3, se excite antes de ir para o sexo, gente, você lindona, demora mais do que ele, e se você, de repente, quer ter mais vontade, né, e ter menos dificuldade, de, de ter orgasmo, você precisa se excitar, e aí você pode se excitar, sozinha, e aí quando eu falo se excitar sozinha, eu não estou falando de masturbação, porque masturbação já faz parte do sexo, eu estou falando de antes da masturbação, que tal ler um livro erótico, um conto erótico, que tal ver alguma cena de algum filme, ou um filme como um todo, ou ver algum vídeo, alguma coisa, imaginar, idealizar, fantasiar, é, sei lá, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui, que você pode, é, filme, imagem, vídeos, leituras, pensamentos, tudo que vá te excitando, tomar um banho gostoso, ouvir uma música, dançar, botar uma lingerie, botar uma, sabe, você vai se sensualizando, se seduzindo, você vai se excitando, como por exemplo, os exercícios da musculatura pélvica, o contrair, o relaxar, a musculatura íntima, isso faz muita diferença, isso excita você, sabe por quê? Porque quando você faz esse exercício de contrair, relaxar, você vai jogar sangue para a região pélvica, e jogando sangue para a sua vulva, para a sua vagina, ela além de aumentar de tamanho, por conta do, por conta do, por conta do aumento da irrigação sanguínea da região, você aumenta a lubrificação, aumentando a lubrificação, você aumenta a sua excitação, então olha aí como é que você já pode chegar quente para o sexo, como você já pode ir se imaginando, o que você quer fazer lá de noite, mas você já vai fazendo ao longo do seu dia, para você já ir se excitando, e ir demonstrando para o seu corpo, que você está querendo aquilo ali, e que aquilo ali vai chegar em breve, entendeu? Que o seu prazer vai chegar, e quando você já estiver a ponto de bala, a probabilidade de você ter um orgasmo, é muito, muito maior, do que de repente aquela em que você não se excita nada, você já tem dificuldade de ter um orgasmo, e aí você não investe em preliminar, você não investe nessa excitação prévia, e aí às vezes você acha que você vai conseguir em 10 minutos, 15 minutos de excitação, às vezes você não vai conseguir, então de repente você se estimular aí ao longo do dia, vai te ajudar, vai fazendo com que você consiga ir estimular o seu corpo, mostrar a informação necessária, para você poder, vai a informação para o cérebro, o cérebro responde, sabe? como precisa ser respondido, então sim, se excite mais antes, se você demora mais para chegar lá, se excite antes do sexo acontecer, se excite bem antes lá, nas preliminares, e de repente você primeiramente vai fazendo com você, e aí você pode também fazer a dois, mandar mensagem, trocar mensagem sensual, trocar nudes, ler junto um conto erótico, não sei, mas você já vai estimulando o seu corpo, para na hora que o sexo acontecer, você já está aí super excitada, e isso acabar ajudando, estimulando bastante você, para poder te facilitar aí a chegar ao orgasmo, tá? Dica 4, preliminares, cara, preliminar é tudo que vem antes do sexo, então, gente, beijo na boca, eu digo que é a melhor preliminar que você pode ter, eu não sei se hoje no seu relacionamento, você é aquela que só beija de nem quando está transando, ou nem faz mais isso durante o sexo, e eu te digo, essas bitocas que a gente dá, oi, 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 é muito ruim para o relacionamento, eu particularmente, na frente dos meus filhos, eu não dou aqueles beijões não, porque é uma questão de respeito que eu tenho com eles, eu e o Fábio, a gente não se sente bem, ficar dando aqueles beijos, né, com as crianças ali do lado, mas quando a gente está sozinho, sem ser, no sexo, a gente dá, de vez em quando, uns beijos assim, e isso, muitas das vezes, já aqueceu a gente, já esquentou a gente, que a gente nem estava pensando assim, de repente veio, mas às vezes foi só um beijo, e o quanto que isso, é uma ótima preliminar, e você que tem uma dificuldade, de chegar ao orgasmo, precisa beijar mais de língua, aquele beijo babado, aquele beijo gostoso, aquele beijo que a gente dá lá, quando a gente, quando a gente, lembra quando a gente ficava? É isso, e aí de repente, eu não sei o que acontece, que os anos passam, e você passa a não dar mais esses beijos, no seu namorado, no seu marido, no seu cônjuge, sei lá por que razão, eu também fiquei muito tempo sem dar, e hoje eu sei, o quanto que é importante, o quanto que excita, um beijo, de língua, sabe, cara, é a primeira preliminar, lindona, quer se excitar, a dois, beijo de língua, não tem nada melhor, do que aquele beijo gostoso, aqueles beijos, que você dava lá, no início do namoro, de vocês, que as coisas pegavam fogo, porque pegavam fogo, com certeza pegavam fogo, aqueles beijos de língua, pegavam fogo, e é isso que você precisa resgatar aí, para você poder voltar a ficar molhadinha, e esse molhadinha vai te ajudar, eu estava assistindo uma aula, que foi muito engraçado, como é que você quer brincar de tobogã ou de toboágua, o toboágua, imagina você num toboágua sem água, como é que você vai descer, você não vai descer, porque você vai empacar, é exatamente a mesma coisa na penetração, é a mesma coisa do tobogã, imagina você no tobogã, sem aquele paninho, que você desliza, tu para no meio do caminho, tu empaca, dói, cara, eu uma vez descia, num tobogã, numa festa aí dos meninos, pô, teve uma parte que o paninho, aquele feltrozinho, saiu, me queimei, fiquei com dor, é exatamente isso que acontece, quando você quer penetrar sem lubrificação, você vai sentir dor, não tem como penetrar sem lubrificante, e aí você pode, eu nem sei se essa é, é, tudo bem, essa vai fazer parte aí da dica 4, né, vou dar uma dica 4.1, lubrificante, se você não tiver molhadinha, se você não tiver lubrificada a ponto de poder penetrar e deslizar a entrada e a saída, use lubrificante, gente, para com essa nóia de, ai, mas eu não lubrifiquei, será que tem alguma coisa, não, às vezes pode ser o momento, o seu momento lá do, do seu, do seu ciclo, às vezes pode ser um momento ali pontual, sabe, mas se você tá ali toda excitada e de repente não vê a lubrificação por alguma razão, cara, tenha na sua mesinha de cabeceira um lubrificante, pode ser com ou sem sabor, pode ser a base de água, ou a base de silicone, não importa, mas tenha, porque isso ajuda e estimula bastante o, ó, o deslizar, o vai e vem, o vai e vem, o vai e vem, o vai e vem, se não, fica seco e dói, causa fissura, vai arder, vai doer, e você não vai ter tesão, não vai se excitar, e não vai chegar o orgasmo, então, preliminares, lubrificante, tudo isso faz diferença, verdade, uma boa preliminar, uma boa excitação, boas conversas picantes, uma sensual peça de roupa, também ajuda a dar um clima de tesão, toque carícias, com leveza da mão e os lábios, com certeza, e aí a dica número 5 é, use e abuse de oral e masturbação, porque aí você já está dentro do sexo, oral e masturbação já fazem parte do sexo, então sim, um oral bem babado, nela, nele, maravilhoso, excita ainda mais vocês, uma masturbação sem ser a seco, os meninos, infelizmente, eles aprendem a se masturbar seco, no seco, e isso é muito ruim, porque aí, muitos que ficam com aquela nóia da hora, né, de, caraca, eu não posso demorar muito, porque eu estou gastando água, porque já estou há muito tempo aqui no quarto, isso aqui tem que ser rápido, aí vai condicionando o seu corpo, a ser sempre daquele jeito rápido e a seco, você às vezes envolve uma disfunção sexual, não sabe porquê, você às vezes entra numa vagina toda molhadinha, e você não aguenta segurar, será que isso já aconteceu com seu marido? Então, lindona, masturbação com lubrificante também, sabe, bem molhadinho para você ir se tocando e se curtindo, e vendo aonde é mais gostoso, aonde é menos gostoso, aonde você gosta mais, será que é com um dedinho só, será que é com dois dedinhos, será que é um movimento vai e vem, será que é um movimento circular, será que é um movimento de infinito, não sei, mas tudo isso vai excitar você, vai estimular você, usar, por exemplo, usar a boca, nada de dente, para nenhuma das partes, se quiser usa o lab para mordiscar, já falei a diferença entre morder e mordiscar, tudo isso faz muita diferença, e eu resolvi dar uma dica extra aqui, que eu diria que é a dica extra, dica 6, ou dica extra, o que quer que seja, você precisa se priorizar, você precisa se valorizar, você precisa entender que você é a peça fundamental da sua vida, e que para você ter orgasmo, não adianta você colocar a responsabilidade nele, você precisa entender como o seu corpo funciona, como o seu corpo reage a cada estímulo, e se descobrir, poder conversar, poder dizer, verbalizar o que você gosta, o que você não gosta, e sim, ter prazer, mas você precisa ser a pessoa mais importante, se respeitar, se validar, se valorizar, porque é exatamente assim que você vai conseguir ter o seu primeiro orgasmo, é assim que você vai conseguir chegar lá, se estimulando, se tocando, se conhecendo, se descobrindo, se desvergonhando, se respeitando, tá, então essa dica é importantíssimo, tá, lembra disso, quanto mais você fizer tudo isso, mais você vai conseguir chegar ao orgasmo, e se você já tem orgasmo, mas de repente tem alguma dificuldade, assista essa live de novo, e assista todas essas 10 lives de aquecimento, que eu vou fazer antes da semana do orgasmo em todas as relações, esteja comigo esses dias, porque se você estiver comigo, assistir todas as lives, assistir a semana do orgasmo em todas as relações, você vai conseguir ter o seu primeiro orgasmo, ou se você já tem, você vai conseguir ele com mais facilidade, agora, não adianta você ficar se livrando de responsabilidade, dizendo que, ah, isso não é pra mim, ah, mas isso é ele que tinha que saber, ah, mas é isso, ah, mas é, não, agora aqui, sou eu e você, eu e você, você e eu, então entenda, é possível, principalmente se você já teve orgasmo, e se você nunca teve orgasmo, você só precisa avançar um pouquinho a mais, porque, de repente, ainda tem aí, mais tabus, ou mais questões emocionais aí, que possa estar te impedindo, porque uma vez tendo orgasmo, num estímulo, a probabilidade de você ter outros, em outros, em outras áreas, é muito grande, e amanhã, eu vou fazer uma live, de como é que você consegue ter orgasmo, na penetração, então esteja comigo amanhã, às nove e meia da noite, que eu vou te ensinar técnicas, formas, como você vai conseguir, ter orgasmo, na penetração, combinado, então você vai estar comigo aqui, todos esses dias, de segunda a sexta, às nove e meia da noite, adoro ouvir coisas, essas coisas, gostaria de aprender a me masturbar, tem 43 anos, e nunca me masturbei, lindona, você está no lugar certo, você está no lugar certo, eu ajudo as mulheres, a chegar ao orgasmo, eu falo muito, de autoconhecimento, quanto que isso é importante, para você se descobrir, principalmente na semana do orgasmo, em todas as relações, você vai conseguir aí entender, como se masturbar, como se tocar, é fundamental para o nosso desenvolvimento sexual, para a nossa libertação sexual, eu diria, então amanhã, nove e meia, a gente está junto de novo, e eu vou fazer a live, como ter orgasmo, como gozar na penetração, tá bom? um beijo grande, foi maravilhoso estar com vocês aqui, essa live vai ficar salva, depois você assiste, compartilha aí, com alguém que precisa saber disso aqui, da importância que é, você perceber as dificuldades, e aonde você pode ajustar aí, tá bom? beijo grande, boa noite, e amanhã, nove e meia, a gente se vê de novo, obrigado, parabéns por vocês, estarem aqui, até essa hora, beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau,